Tudo bom, beleza. Teu nome? É, verdade? Teu nome mesmo? Celso. Personagem? Eren Titã. Fala um pouquinho do personagem pra mim. O personagem do Eren, ele é um... Eu vou acabar dando spoiler aqui. Pode falar. Na verdade, é a forma titã do Eren, no qual ele ainda não foi revelado muito no anime, mas ele se transforma no titã assumindo essa forma. Bacana. Mas é desenho, anime? É anime. É anime, legal. Bom, cosplay de verão, né, filhão? Cosplay de verão, fácil. Eu gosto de cosplay de verão. Outro negócio é a maquiagem. A maquiagem... E tu fez a orelhinha também? É. Como é que você montou essa parte aí de maquiagem e orelha? Você montou sozinho? É, a maquiagem a minha mulher me ajudou. Ela tá ali tirando fotos de cosplay. E a orelha foi simples. Peguei tutorial na internet, pedi elva. A maquiagem é que você acertando a maquiagem fica fácil. Demora um pouco, mas fica fácil. Bacana. Você já fez outros cosplays? Já, já fiz. Fala alguns aí. Eu comecei fazendo cosplay do Itachi, depois fiz do Pain. Eu fiz cosplay do Luffy. e eu fiz o Anime Friends desse ano. Eu fiz o Lau do Novo Mundo. Bacana. Contato de internet? Facebook? É. Facebook é Leonardo Albuquerque. Bacana. Deixa eu fazer uma foto. Espera aí.